Vamos com a participação agora do Matheus Adriano, Matheus chega com informações pra gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia pra você. Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu vim falar de uma mudança importante no comando da Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul. Já foi inclusive publicada no Diário Oficial de ontem a exoneração do Delegado-Geral Roberto Gurgel. O lugar dele foi nomeado Lupércio de Geroni Lúcio. O Delegado Gurgel estava no cargo desde fevereiro de 2022. Ele pediu a exoneração para assumir a Secretaria Adjunta da Secretaria Estadual de Administração, a SAD. De acordo com a nota que foi publicada pelo Governo do Estado, a saída do Gurgel para o novo cargo se deu em função de sua expertise e know-how, que é o conhecimento dos procedimentos e a experiência que foi adquirida na gestão da Polícia Civil. O Delegado Lupércio de Geroni, que vai assumir o cargo, é formado em Direito pela PUC do Paraná e ingressou na Polícia Civil aqui do Estado em abril do ano de 2000, há 24 anos. Desde 2021 ele atuava como diretor do Departamento do Interior. Ele também possui experiências em diversas áreas da segurança pública, tendo atuado como delegado em municípios como Aralmoreira, Amambai, Ponta Porã, Angélica, Eviema e Dourados. Entre o ano de 2015 e 2021, ele também foi delegado regional de Dourados, cargo que o consagrou como o mais longevo da história da cidade. Mudando-se importante, então, aí na cúpula da Polícia Civil e a gente espera que o novo delegado-geral possa fazer um bom trabalho pela segurança pública do nosso Estado, né, Ana? Com certeza, Matheus, reduzir cada vez mais os índices de criminalidade, né, que infelizmente a gente tem visto aí muitas notícias lamentáveis, muitas ocorrências acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul. A gente deseja boa sorte para o novo delegado, mas, Matheus, eu quero saber agora como que está o tempo aí na capital, em Campo Grande, aqui em Três Lagoas. Ontem à noite choveu bastante, Matheus, transtorno danado essa chuvarada aqui na cidade, muito bem-vindo à chuva, mas a gente sabe que, por conta da falta de infraestrutura, ainda carreta numa série de transtornos para a população. E aí, em Campo Grande, como que está o tempo? Está mais friozinho? A frente fria chegou aí na capital ou não? Olha, Ana, hein, já vem de dias seguidos mesmo de chuva, não só aí, aqui em Campo Grande também e em diversas outras regiões do Estado, né? A chuva vem sendo praticamente diária. Aqui também choveu bastante ontem, para hoje a previsão é de chuva o dia inteiro. O tempo está bem parecido com ontem, previsão de chuva o dia inteiro, a temperatura ali entre 21 e 28 graus, então está fresquinho. A diferença é que hoje pela manhã, eu até encaminhei uma foto aí para vocês, foi possível ver uma névoa aqui na cidade, então quem saiu cedo de casa viu essa névoa, um pouco difícil ali de enxergar no trânsito, mas a previsão segue a mesma. Chuva durante todo o dia e um clima mais ameno. A frente fria ainda não chegou, deve chegar aqui lá para sexta-feira, mas o tempo já está mais fresquinho. Que bom né, Matheus, pelo menos dá aliviada naquele calorão que a gente vem vivendo, convivendo aí nos últimos dias, nos últimos meses, né? Obrigada viu, Matheus, pela tua participação, Matheus Adriano, trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação.